Em muito tempo no game, mudamos o game, já sabem quem somos Comandamos esse game, somos os primeiros na lista do topo Niga pensa em me levar, só que não vai dar, mas niga no topo E eu tá bem viola rastro, não das conta, mundo de voo Nigas olham pra mim Nigas olham pra mim Nigas olham pra mim Nigas olham pra mim